Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Plenário aprova dois projetos de lei na 15ª Sessão Ordinária do Ano. Comissão Especial realizará fórum sobre poluição do Rio Tietê. Deputado Federal Fausto Pinato será homenageado pela Câmara de Arassatuba. E o vereador Lucas Anatta participa da entrevista do dia. Terça-feira, 16 de maio de 2023. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos. E boa tarde a vocês que nos acompanham. E os vereadores de Arassatuba aprovaram dois projetos de lei na 15ª Sessão Ordinária do Ano realizada ontem à noite. Por maioria de votos, o plenário aceitou propositura da vereadora Regininha, que institui o dia e a semana municipal de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce de retinoblastoma. As datas serão comemoradas anualmente no mês de setembro, como já determina a Lei Federal nº 12.637, de 2012. O retinoblastoma é um tipo raro de câncer ocular, mais comum em crianças. Os vereadores Arlindo Araújo, Coronel Guimarães, Lucas Anata, Luiz Boato e Maurício Benestar votaram contra o projeto, que recebeu nove votos favoráveis. Lucas Anata justificou em plenário o posicionamento contrário à matéria. A gente tem muita produção de lei. Até o doutor Jaime já fez um trabalho sobre isso. Nós temos um livro, infelizmente, escrito em Arassatuba, sobre as nossas leis. E muitas delas se tornam inócuas. A gente aqui vai e vota e o projeto não sai do papel. Poucos casos, pouquíssimos casos saem do papel. Então, eu acho que até uma questão de princípio e comportamento nosso, que haja anteriormente, pronto, o vereador que tem condições, tem recurso para isso, para que um projeto desse se inicie, porque a lei não produz o efeito. A lei, ela simplesmente regulamenta algo que está acontecendo, ou está um planejamento de acontecer. Senão, a gente cai numa questão que é muito criticada até, que é uma produção legislativa constante e inócua. Outra matéria aprovada na sessão de ontem à noite, de autoria do vereador doutor Alceu, altera a lei municipal que proíbe o comércio de materiais em formato de placas provenientes de cemitérios sem origem comprovada. A mudança retira da lei o comércio de fios e cabos elétricos de cobre, para tratar do assunto de forma mais abrangente em um novo projeto de lei. Foi o que disse o vereador doutor Alceu. Na verdade, esse projeto era um projeto de lei meu, que virou a lei 105, né, de 2021. E ela dizia, dispõe sobre restrições a comercialização de alumínio, fios, cabos elétricos de cobre, objetos de bronze, peças metálicas, provenientes de cemitérios e assemelhados, quando em formato de placas sem origem comprovada no município de Arasatuba. Daí surgiram dúvidas se seriam só referentes a cemitérios. Então, hoje, nós estamos tirando a expressão aqui, fios, cabos de cobre, porque nós já estamos propondo, já está lá no jurídico, hoje eu conversei bastante com o doutor Paulo, né, então vão ser duas leis autônomas, distintas. Uma para as questões de cemitério, placas, né, até para a gente coibir o furto que anda havendo lá, né, e essa outra já está falando também sobre o furto de fios e cabos de cobre. Então, coibindo esse comércio, né, então vão ser leis diferentes. A próxima sessão ordinária da Câmara de Arasatuba será realizada na segunda-feira, dia 22 de maio, a partir das 7 horas da noite. Acompanhe. A Câmara Municipal de Arasatuba vai sediar um fórum para discutir soluções a respeito da poluição que causou o aumento excessivo de vegetação nas águas do rio Tietê. O evento será realizado, provavelmente, no mês de junho, pela Comissão Especial de Vereadores, que acompanha o problema. A organização do fórum foi definida em reunião dos integrantes da comissão, na semana passada. O grupo é presidido pelo vereador Nelsinho Bombeiro e tem como membros os parlamentares Gilberto Batata Mantovani e doutor Jaime. Serão convidados para participar do fórum, autoridades regionais, universidades, órgãos técnicos e entidades ambientais. A intenção é, ao final do encontro, elaborar um projeto de lei sobre a regulamentação do uso das águas do rio Tietê, que deverá ser encaminhado para a Assembleia Legislativa Paulista. Na reunião da semana passada, a comissão também decidiu percorrer o rio Tietê e seus afluentes para registrar imagens dos pontos mais críticos e coletar amostras da água. O material coletado deverá ser analisado pela Agência Reguladora e Fiscalizadora DAIA e também pela SAMAR, empresa responsável pelos serviços de água e esgoto em Araçatuba. O Centro Universitário Unistalesiano também já se colocou à disposição para verificar a possibilidade de uso da vegetação, que hoje cobre o rio Tietê e seus afluentes, em nutrição animal. Presidente da Comissão Especial, o vereador Nelsinho Bombeiro, falou sobre o trabalho que o grupo está realizando. O objetivo principal é nós buscarmos solucionar a limpeza do rio, que é retirar essas algas que estão causando muito transtorno para as famílias ribeirinhas, também para a navegação do rio, para os pescadores profissionais que sobrevivem da pesca. Então, assim, temos como objetivo verificar a qualidade da água, a qualidade do peixe, liberar o rio para a navegação, buscando apoio de empresas privadas, como a Faculdade Salesiano, que ofereceu toda a sua estrutura para dar esse suporte para a gente. A Comissão Especial de Vereadores, que busca soluções para a poluição, que causou o aumento excessivo de vegetação nas águas do rio Tietê e de seus afluentes, tem o prazo de até 180 dias para concluir os trabalhos e apresentar relatório ao plenário. O vereador Lucas Anatta é o entrevistado de hoje do Rádio Câmara Online. Quem conversou com ele foi a repórter Suzy Faria. Confira! Agora, no Rádio Câmara, entrevista! Ao meu lado, o vereador Lucas Anatta participa hoje da entrevista do dia. Destacamos alguns assuntos para comentar. E o primeiro deles é sobre o efetivo e a estrutura da Guarda Municipal de Arassatuba. Esse foi o tema de um requerimento de informações oficiais já respondido pela Prefeitura. Vereador, as respostas foram satisfatórias? Boa tarde. Não, não. Como outras respostas, a Prefeitura manda bem evasiva, bem rasas as respostas. É um assunto extremamente sério. Até porque as informações que nós tivemos, inclusive da falta de munição, ela respondeu e não deu prazo. A informação que nós tivemos é de que mais de um ano as pistolas compradas não tinham munição. Então, essas questões teriam que ser respondidas com detalhes. A nossa pergunta também sobre o colete, a prova de bala. E simplesmente responderam que a Secretaria acompanha a validade. Mas não informou se esse acompanhamento é com coletes, todos eles, válidos ou não. Isso influencia, inclusive, no seguro de vida. Então, assim, é evasiva a resposta. Diante desse descontentamento, o senhor pretende reapresentar um requerimento de informações oficiais ou tomar outra providência? Não, eu pretendo a princípio, porque ou alcança eles ou alcança eu, mas eles que vão alcançar. Recentemente, o senhor anunciou e também comemorou em plenário a suspensão liminar pela justiça de uma lei municipal que alterava o limite mínimo e proibia o desdobro de terrenos aqui em Arassatuba. Desde o início, o senhor é contrário a esta lei. Por quê? Essa lei é um absurdo. Essa lei, além de ser inconstitucional, ela é um crime pra cidade. Por quê? Porque, primeiro, ela não foi feita sem audiência pública, foi do dia pra noite. A prefeitura mandou aqui, se não me engano, em regime de urgência. A maioria dos vereadores não tinha ideia do que era isso. E essa lei inviabilizou vários empregos, o comércio e a oferta de imóveis que são viáveis pela Caixa Econômica Federal em bons bairros da cidade. E, simplesmente, o prefeito fez isso e, até agora, nós não entendemos a razão. Por que ele inviabilizou? Eu sempre cito bairros como Concórdia, Moarama, que várias pessoas desejam comprar esses bons imóveis lá. E, simplesmente, a oferta sumiu mais de um ano. Por quê? Porque o prefeito proibiu. E, até agora, a explicação nós não temos. Qual é a razão? Qual que é o fundamento dessa decisão? Agora, o impacto nós sabemos. Foram pessoas desempregadas, foram pequenos e médios empresários parando o seu negócio, foram comércios locais com uma diminuição. Eu me lembro que, em pouco tempo, coisa de semana, nós percebemos uma queda e ficamos sabendo, comunicando, conversando com os comerciantes, de 25% nas casas de material de construção. Então, é toda uma cadeia, fora os corretores de imóveis e tudo mais. Então, simplesmente, parou-se uma economia que, normalmente, ofertava mil casas por ano no Brasil, faça a conta, vezes 150 mil reais, nós estamos falando de 450 milhões de reais, que sumiu da oferta em Aracatuba e ninguém sabe até agora o porquê. Então, ela era inconstitucional, vimos a inconstitucionalidade, isso, para nós, já é um absurdo, uma lei vindo dessa forma, e, graças a Deus, o MP acatou a nossa denúncia e, assim, também o TJ. É a decisão eliminar, mas, neste momento, então, está valendo a lei anterior, a metragem anterior e o desdobro dos terrenos, então, está permitido no município. Sim, isso é bom lembrar. Olha, você que está na dúvida, tudo voltou como era antes. Por quê? Porque essa lei absurda, do dilador, está suspensa. Agora, o fato de ser uma liminar, o que demonstra? Que o ministro do TJ percebeu o risco constitucional, então ele suspende os efeitos. Se isso já para nós, assim, uma grande vitória, um grande sinal de qual vai ser a decisão de colegiado. Então, lembrem, você que está aí em dúvida, voltou como era antes. E eu já liguei na Prefeitura, a informação que eu tenho é que, realmente, eles estão aceitando os cadastros, não está havendo problemas. Então, graças a Deus, já não tem efeito essa lei. Outro assunto polêmico tramita aqui na Câmara dois projetos de lei que autorizam a Prefeitura a abrir créditos adicionais no orçamento do município, superiores a 4 milhões de reais, destinados ao Poder Legislativo local para compra de imóvel e de equipamentos de informática, basicamente. Qual é o seu posicionamento sobre essas proposituras? Nós temos sempre que ser pragmáticos e olhar o fundamento. Qual é a razão dessa casa comprar mais um imóvel? Nós, hoje, temos um sistema enxuto. Eu já falei várias vezes que o nosso grupo aqui administrativo funciona super bem. Nós não temos um aumento de pessoas. A única forma que eu vejo de viabilidade, ou melhor, de uma necessidade, seria no caso de aumento de vereadores. E essa eu sou extremamente contra. Nós somos de mais vereadores. Então, eu não vejo razão. Qual é a razão dessa Câmara comprar um imóvel aqui do lado? Ampliar para quê? Nós temos salas aqui vazias. Nós temos espaço para ampliação dentro da estrutura existente. Qual é a razão? Tem que ser explicado. Porque não é só propor. Você tem que propor, explicar e defender. Então, as pessoas aqui têm um péssimo hábito de propor uma lei e simplesmente não falar nada. E conforme a pressão popular ou não, essa lei é retirada ou é votada. Isso não é um comportamento parlamentar. Em relação também ao material de tecnologia, eu sei que é uma necessidade de atualização. Até tem leis que exigem essa atualização. A questão é qual o período da atualização. Eu estou me dedicando a isso. Até porque nós, como poder público, nós não podemos pensar como uma empresa. Porque o nosso dinheiro é público. Agora, a necessidade existe. A minha pesquisa hoje é no prazo, se isso pode ser feito parcelado. Então, assim, muitas vezes é uma proposta que existe a necessidade, mas a forma, no caso dos equipamentos, onde ainda está a minha dúvida, no prazo da compra. Está certo. Obrigada pela entrevista e até a próxima oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E a Câmara de Araçatuba realiza a sessão solene na próxima sexta-feira, dia 19 de maio, às 10h30 da manhã, para homenagear o deputado federal Fausto Pinato com o título de cidadão araçatubense. Trata-se da mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo a pessoas não nascidas no município. O projeto de decreto legislativo, que concede a homenagem, foi proposto pelo vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa e aprovado por unanimidade na 38ª Sessão Ordinária do Ano de 2022, realizada em 21 de novembro. A sessão solene é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema Net de TV a Cabo e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Os links para acesso estão disponíveis no site aracatuba.sp.leg.br. Ponto final nesta edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Muito obrigado pela sua audiência e uma boa tarde a todos. Boa tarde, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.